Música Dor de cabeça, dor no corpo, boca seca, amnésia, cansaço, náusea, fraqueza. Esses são sintomas pra lá de chatos que são resultados de uma noite de bebedeira. E se você conhece bem estes sintomas, provavelmente deve estar querendo nunca mais passar por eles. Mas será que existe uma forma milagrosa de não ter ressaca depois de encher a cara? Cientistas acabaram de dizer que sim. É possível se livrar destes sintomas de uma maneira bem fácil, prática e saudável. A beira em formato de fruta ou em suco natural é extremamente eficaz no combate destes sintomas. Ao menos é isso que dizem os cientistas australianos. Entretanto, não é com qualquer beira que se atinge esse resultado. Os cientistas analisaram apenas a variação coreana, também chamada de asiática ou japonesa da fruta. Ela já vinha sendo consumida no Oriente como forma de combater os sintomas da ressaca. Os cientistas acreditam que o suco da pera é capaz de metabolizar o álcool no sangue de uma maneira muito rápida, fazendo com que você se sinta incapacitado no dia seguinte. Eles aconselham a ingestão de uma fruta antes e de outra depois de ingerir bebidas alcoólicas, igual àquela propaganda de um famoso remédio que promete o mesmo resultado. Agora, os pesquisadores querem testar se a pera ocidental também tem os mesmos benefícios que a sua prima asiática. Entretanto, há um alerta. A fruta não é milagrosa. Não adianta acordar com os efeitos da ressaca e acreditar que ingerir uma pera nessa hora vai resolver tudo. O ideal, de acordo com os cientistas, é comê-la antes mesmo dos sintomas aparecerem. Legenda por Sônia Ruberti